E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo um vídeo de League of Legends... Opa! De Death's Gambit. Ah, vamos recuperar nossas peninhas aqui, né, véi? Oxi. Ah, não, peraí. Eu já tinha recuperado. Ai, cacete. Vamos ver o que é que tem pro lado de cá, véi. Você pode ter que ir pra direita ali. Boa Z. Vai te lascar o que me... Fiz merda. Ah, dá pra andar aqui? Dá. Ô, louco, abriu um portãozinho aqui, hein? Fala, Thor. Journey's End. Fim da jornada, meu Deus do céu. Vamos salvar aqui. Já salvou já? Vambora. Tô nível 50, 70, 69. Tamo bem. Ô, véi, eu vi um aranhazinha chegando aí, pô. Deve ser o próximo boss. Tá fácil. Ai! Respeita, rapaz. O outro não quebrou. É... Oxi. Outra coisa de save? Aqui em cima dá onde? Preciso saber onde dá esses lugares pra poder tentar saber por onde que eu vou, tá ligado? O outro lugarzinho que não dava pra ir, tá ligado? Show de bola. Ao menos eu consegui abrir. Ah, talvez eu volte pra salvar. Eu acho que não preciso, não. Eita, pô. Chave de marfim necessária. É ela que a gente vai buscar. Você cair aqui, morre? Morre não. Vambora. Aí eu morri. Alô, lag. Vamos embora. Oxi. Ih, voltei em casa. Oxi. O que é isso que você tá fazendo? Sua mente e suas ações ainda serão suas. Pare. Ô, louco, velho. Que doideira foi aquela, pô. Ah, tá. Aqui foi de onde eu vim. Pera aí. Vamos descer. O que é isso? Tá. Tem beri-meri ali em cima. Aparentemente eu vou ter que descer, mas... Opa! Que? 200 de dano, pô! Nossa, aí é pra se lascar, pô. Você está olhando mais mal. E da máxima reduzida pelo contágio, tá? Eu salvo e volto. Tem que usar uma panaceia, eu acho que eu tenho aqui. Psss. Se matou. Psss. Se matou. Olha, tá assistindo. Pera lá. Caraca, véi A vida vai embora aqui Caraca, véi O dano que eu tomei dessa porcaria Valeu meu amigo, um abraço O que? Ah, é cacete Não, nossa, véi Meu Deus, os botões são bem bugados, véi Eu me matei com a faquinha de matonça Aqui, vambora Aqui é bom demais Espera pra ver o que tem por lá de lá Tipo, eu posso descer Aqui é você, sua solução Caso você tenha coragem de absorver Estou vendo Paralhe das trevas, sua mente diz não o defindo Se despertar, denuncie a morte Vigila fúnebre Causa dano extremo a todos os inimigos da tela Caraca Pô, mas tem que ter 30 de precisão Não tem 30 de precisão Tem, né? Tem não, pô Tem 6 Poxa, ser mago então não serve pra merda nenhuma É... Aí é pra se lascar, pô Ah, ótimo, aqui você cai E morre Porque eu não tenho dois pulos nesse jogo É de bom, vamos descer, vai Se pá então que eu ia ali é pra baixo mesmo, né? Pra esquerda não vai ter nada Por aqui eu tenho um negue flambler Tá Dano de fogo não dá dano Aqui eu posso descer Ou não, posso não Saquei Oxi, eu vou cair aonde? Mano, que agonia, pô Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui Daqui não Tem um negócio pra ler, eu acho Tá Agora é só ir reto, vai Aí Não Aí eu fui burri com o Azinho Peraí Aí eu dei molinho Não, Zé, é só ficar parado, pô Deixa eu usar bala Vamos esperar E aí, Afonso, como é que você tá? Beleza, beleza Boa noite, como é que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Olha, tem um caminho ali pra cima Tem um bagulho aqui que eu não tenho como ir Porque eu não tenho como pegar Talvez eu descesse de lá, de cima, pra cá Talvez, será? Não Tá, eu vou ter que ir Depois eu volto Até o finalzinho Acho que a última Coisinha dá pra segurar Não cai, tá ligado? Tá ligado? De boinha, de boinha Chave de marfim Chave de marfim Nossa, ok Aqui era a chave Oxe, o negócio voltou Oxe, agora a casa caiu, pô Caraca, aí matei fácil, hein? Duzentinho fragmento, de graça Tô bem E aí, Afonso, você já me segue na Twitch? Se não, me segue lá, pô Vou voltar a streamar lá A partir do dia 1º de setembro É uma espectral Três de vitalidade e seis de força Não, vou ficar só com esse aqui Que dá vitalidade mesmo Vem atrás se você usa corte carmesinha Agora, do corte carmesinha Agora, da sociedade secreta Não sei o que Você quer abandonar não sei o que É no fim da sua jornada Opa, sapato do magistrado Seis de vitalidade Opa, esse mesmo Essa bossa aqui dá o quê? Quatro de vitalidade Eu ter com de vitalidade Mas pra ganhar seis de inteligência Aí o dono vai cantar Deixa eu desbola Agora a gente sobe Oh, acho que só falta isso mesmo, né? É, falta um ainda Do... Que é o último chefão Acho que ele tá na Disney Quase me matou, hein? Tava só no bait Oh, louco Olha Olha Os beitos Conta nova Não, não A mesma conta Só segue nós Na humilde Tá, peraí O negócio vai seguindo Volta Ah, eu tava com pouca vida Vai Aquela mortezinha ali Me quebrou Pior que agora Vou ter que voltar tudo Oh, tô com 3k pra gastar, velho Vou comer Cara, essa magia é roubadinha demais Grava do cultista, o que que isso faz? Realidade de força pra mim não compensa Esse aqui é válido, é nosso Vamos upar um levelzinho, né? Caraca, dá pra upar 5, velho Tá tudo de dano, velho, pra eu saber não Eu vou andando devagarzinho que é melhor Do que ir na doida Tem escadinha pra descer, vou descer na escadinha mesmo que é mais de boa Só ativar esses negocinho aqui pra gente não se lascar Que puder derrubar a minha vida? Um tr público pra se celebrar? Deve ser levado a karefa de eu? Quem está com ela? Quem tem umalausura? Essa aqui vai ser para lascar. Meu deus, não tem vigor! Deixa eu ver se aqui eu morro, peraí. É, aqui a gente já morre. Beleza, peguei um atalho. Dá para descer ali tranquilo, para matar os otários. E eu não preciso tomar dano, tá ligado? Meu deus, velho. Que agonia isso, velho. ... ... ... ... ... ... ... ... Tá, não é tão difícil não. ... 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 Já sei qual vai ser a da parada aqui, galera. Presta atenção, hein. Presta atenção, hein. Ai, tomei o daninho aí, legal, hein. Meu Deus do céu, já vou até ver já qual que é da parada. Tem que dar um jeito, dar umas balas legal, hein. É a única forma que eu consigo chegar nela. Ou se eu conseguir jogar... Uns negue-lengue ali, peraí. Dá pra upar dois level. Tá bom. Ai, não, pô. Chegar com esse dano ali é pra cima. Não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Cara, aqui vai ter que ser full na maciota Cara, aqui vai ter que ser full na maciota Cara, aqui vai ter que ser full na maciota Cara, aqui vai ter que ser full na maciota Cara, aqui vai ter que ser full na maciota Ah, tá, isso aqui. Subiu o sangue demais ali. Como eu vou fazer pra dar dano nisso, velho? Ai, cacete. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Espera aí, eu acho que aparentemente a gente tem que matar os outros indo lá primeiro. A CIDADE NO BRASIL Ainda não peguei a mecânica dela, eu acho que eu tenho que primeiro matar as outras coisas. Bom, eu vou deixando esse vídeo aqui, espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, um beijo no coração, um chute no pescoço, um abraço na canela. Fui!